A primeira coisa é lembrar o que estava acontecendo, a gente estava vindo aqui ajudar as Céuas do Sul, com outra facção Zlanesh E meio que tinha que conseguir fazer isso agora Então ataca você aqui primeiro Aí eu posso fazer uma emboscada aqui com o Volkmar na frente para tentar pegar esse cara Para as províncias Para as províncias Vamos colocar para você defesa por pacorpo e liderança James, quem estava aqui fazendo o que mesmo? Ah sim, tentando destruir a facção do Daniel, que está beirando o impossível aqui Para fortalecer o Empire Sim, meu senhor A minha decisão é a lei, para fortalecer o Empire Eu vou marshalar o Banco Aí Brix Estamos brigando em Norska, né? O Volkmar serve apenas para Nurtle Esse exército dele está embaçado aqui, velho Mesmo que eu fizesse uma emboscada, sem pegar a emboscada eu não vou conseguir brigar com os demônios Porque esses cavadores... Ah não, eles são antigrande, né? Os cavadores do Pantera Então nesse caso a gente vai tentar No pior dos casos a gente toma um teleporte O Darth Vader está segurando os exércitos do village Que só estão dormindo Esse aqui é um turno que está pronto Pode colocar qualquer coisa aí Bismarck Você está vindo brigar com os caras de Tzint, né? Inclusive esse cara voltou e mexeu o saco, né? Eu vou marshalar os homens para as províncias O Empire Para as províncias Descute para ele Aqui era o Fullstack que estava fazendo de heróis, né? Graças a Beta Sigma Looking ahead Honored to serve Como devemos proceder? Como devemos proceder? Traga-me à batalha Aqui é contra a magia só um bando de heróis, velho Hannibal A gente estava indo em direção aos desertos do caos Sim Devolveu o carinho para o Archeon Calisto Vamos colocar para você armadura de placas O seu sacerdote Já está colocando pontos sozinho Mas vamos vir Aqui É para o melhor Para cá Vem para o tempo O Fato oferece o plano Travendo Tem que buscar quem tenta atacar o nosso amiguinho anal O que é a segurança de sangue É para você armadilhar? Eu vivo para serve o Imperano O que é que pode ir para o ventre? Seja com a alta Para a alta E o que é o tablo? Onde vai favorecer o suficiente? Eu vivo para serve o Imperano aqui para cima né Fedorin Fedorin estava em Norska então vamos continuar subindo para cá Albrecht Pega esse cara aqui e essa aí que esguarda aqui Vamos atacar esses caras aqui Não tenho ideia com a Valkia mesmo Então vamos passar para o Boris aqui Eu já passo da Ginagrar para eles também Eu peguei na Valkia Peraí, peraí, peraí Lá em Kislev você está com um povoado é que se ele ficar forte eu consegui tacar o Black Hawk pelas costas Obviamente que ele não vai ficar forte né A gente só fala isso para caso seja verdade Olha lá avisei hein E aqui tem um pessoalzinho se juntando O que é o Emperor? O que é o Emperor? Você pode colocar aqui Defesa corpo a corpo O que? É para o melhor Jürgen Jürgen onde você está? Vem descendo para cá Askit Você já mexi Já é o cara de Marimburgo não se mexe Henrique Vamos seguir pegando as cidades de Norsk aqui Para a gente alcançar elas Meu exército de Midland Vem para cá Preciso destruir a facção da Zazel Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Muita gente né Então você vai precisar de mais projétil Você precisa de mais heróis Eu vou arrasar os homens Eu vou arrasar os homens Pronto para servir Pronto para servir Sim Meu Deus Corte e acabei Corte e acabei Estrela Estrela sempre bom E acabou o dinheiro Agora passa e finalmente posso jantar É Eu fui bem como eu queria mas tá bom Esqueceu de construir o pé Tô morrendo meu deus Se eu lembrar eu construo agora Vou deixar acelerado esse noturno e vai acabar novo Por Sigma's will, come in peace Amém? 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 Ai, caiu na frente, né amigo? Vou tentar pegar os anõezinhos É, esses anõezinhos estão bem fracos E aqui, eu vou ter uma boa hora de manhã A Spirits, né? Amém 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 Vamos lá. Volta a emboscada, tomou o Lee, roubou e quem emboscada a gente não consegue seduzir né, quando pega. Vamos lá. Pois é, irônico que o Elon Musk não botou surpresas. Vamos lá. 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 Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Acaba. Acabou. E pelo visto as feiras também Pode colocar liderança de novo James, você... Pode colocar aqui Está cheio de caçador no exército É um exército forte e grande para brigar com esses exércitos aí, né? É o tempo No marcha Ataca! A gente vai correr Agora O Sigma nos empolga Para a batalha Aos pouquinhos vão cair Sim, meu senhor Para fortalecer o império É o tempo É o tempo O Império Prontos Eu vou marshalar os homens Põe o mestre de batalha aqui Gestência pro Véteis Nós estão os Escribas Azuis O Ico de Helbras E o Sr. Lendard Perco ninguém então tchau Muita idade pra matar, amigo O que o Império pediu? Não, senhor A gente está colocando ponto automático Você não mexe Você não mexe Aqui agora que está pronto Vamos subir pra cá também Ok Pismark Vamos vir pra cá Acho que o grosso de exército dele já acabou, viu? A gente matou muita coisa, viu? A gente matou muita coisa, viu? Se eu destruir a facção do Arkham eu estou satisfeito, viu? Já que a invasão está meio bugada nesse mapa e não está contra os exércitos que estão destruídos Apesar de tirar aquela torre deles ali, viu? Aqui tem muita gente Poetra em movimento Isso vai bolsar a nação Isso vai bolsar a nação Nós marchamos Você pode me tocar apenas em sonhos Mas os exércitos deles estão acabando também Os de Gramanhão Isso é bom Então, nesse mod você tem que destruir os senhores de cada facção ali, olha Isso aqui não está contando Eu já matei o Arkham Já matei o Azazel Já matei o Festus Já matei o Black Cord Nenhum deles contou Aí a gente tem que fazer nosso próprio objetivo Eu sou SIGMA Você A gente chega ali na cidade Bom, pela cor em si não está aqui, né? Pelo menos por enquanto, tem um mod de culto para o Bellacore, mandando no Discord que depois eu oro, qualquer coisa, eu só vou procurar mod para o Bellacore para a campanha dele quando estiver acabando isso daqui. O que é Sigma? A minha direção está certo! Aosazel vai tentar vir aqui tirar satisfação, pelo visto. Essa badeira aqui de essência projeta e você pode colocar para uma cavalaria. Mais uma vez, Aosazel está sem cidades. O martelo da tempestade. O martelo da tempestade é feito de um ferro denso meteórico encantado para permitir que o portador consiga facilmente manuziá-lo como uma arma normal. Ele tem um impacto massivo e pode mudar os seus inimigos voando ou esmagados no chão. Aplicar o alvoroço, aumenta o dano perfilante da arma 30%, ataque cor para cor mais 8, bolsa contra que faltaria mais 10, ou bolsa contra que unidades grandes mais 6. A situação é ficar tensa para você aqui, amigo. Tem dois exercícios para a gente matar o... O Aosazel. Meu amigo, quanto item é. Não monta no lobo, infelizmente. Eu vou tentar acabar hoje, né, ver essa campanha aqui. Mas, novamente. Mas, realmente, se eu fosse bater em todos os exércitos do Khaos aqui, todas as facções estão atacando. E a 200 turnos mais fácil, algo super enviável, né, para o canal. Mas, para quem gosta do desafio, com certeza, aí, quem gosta de jogar de Império também, né, super recomendo, hein, tá. O Império! Senhor? Vamos nos mover! Eu vou tomar de dois exércitos. Não, 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 não. Falta alguém. Não dá para mexer mesmo. Estradinha para a alegria de todo mundo Mas que eu não vou precisar, esse bônus E é isso né Vamos lá Eu acabei de começar a passar o turno Tomei teleporte para variar Vamos lá 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 aqui. E aqui a gente tem que organizar de um jeito que a gente consiga segurar até passar esse debuff. Também é só umas artilharias, né? E aí 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 O que é que ele está fazendo? E aí Kaijoon, boa noite, tudo bem? Tô com um susto que o gato passou aqui agora na frente Não tá achando meu Pix Vou perder tempo pra vocês caem aqui, porque aqui é problemático Ok, perfeito Formatio, march Formatio, march Formatio, march Nosso destino é desesperado Dentro da guerra Enquanto a 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 guerra O que é que a guerra Enquanto a guerra Mach Turnse Enquanto a guerra Enquanto a guerra O que é que aconteceu? Nós os estes sentidos são um resta Ah, está quase indo. A gente tira de canhão aqui. Matou o bichão ali atrás. Boa! Ufa! Cara, eu acho que tem o QR Code na parte de baixo. Quando você abre também o link ele aparece QR Code. Deixa eu ver se isso te ajuda aqui. Faz tanto tempo que eu configurei isso, cara, que eu também nem lembro. Espero que ele esteja de bom humor para mandar o... O alert certinho. Deixa eu até testar se está certo que é a integração. Enquanto o povo persegue tudo aqui. Cadê, cadê, cadê? Integrações, integrações. Aparentemente está conectado. Esperamos que esteja pelo menos. Tá, vamos pegar aqui... Eita! Kaju mandou cem reais. Faz tempo que te falei que ia dar o Pix. Dia chego. Que isso, cara? Mas mandou cemzão, velho. José mandou dez reais. Boa noite, Zang. Acompanho mais os vídeos. Vim dar uma força. Espero que as coisas melhem. Um abraço, meu mano. Do nada, o LivePix vai mandar todas as notificações agora. Pô, fiquei triste no... Ih, cara. Zang já mandou um real. Notificação de teste. Que isso? Agora o LivePix vai mandar todas as notificações. Zang já mandou um real. Notificação de teste. Kaju, muito obrigado pelos cem reais, velho. Muito obrigado pelo apoio, velho. Bruno, fisioterapeuta, mandou cinquenta reais. Boa! Felicidades ao casal. Que Deus ilumine vocês para o resto da vida. Aparecem cinquenta notificações agora. Concorrencias para a Jossi KKKKKKK. Que isso, velho. Alex Terças mandou cinquenta reais. Parabéns, cara. Tenho certeza que vocês vão ser muito felizes. Isso foi do casamento, velho. Certeza. É isso que eu queria. É isso que eu queria. É isso que eu queria. Eurin mandou cinquenta reais. Cinquenta artinha pelo papel de bala encontrado. Parabéns aos padrinhos. Pô, eu não sei porque o senhor não tocou, Kaju. Eu coloquei pra tocar acima de cem. Puta que pariu, vai tocar todas as notificações. Socorro, mano. O que eu faço? A galera vai ver isso aqui no vídeo e falar Cara, Zang ganhou milhões, mano. A gente mandou cinquenta reais. Bora, galera. A meta é um K. Pô, eu vou tocar todos. Acabou? Meu Deus, galera. A galera vai ver isso aqui no vídeo e falar Nossa, Zang ganhou muito dinheiro na live, gente. Tem que ter uma notificação atrasada. Não se engane. Isso aqui foi do casamentos. Às vezes eu venho, hein. Às vezes eu venho e às vezes eu fui. Aguento mais essa facção dele. Tchau. Cara, o pior que eu coloquei aqui, mano. Para tocar num cem. Olha aqui, a doação cem ou mais. Vou até olhar de novo aqui. Eu juro pra você que eu coloquei, mano. Só preciso lembrar onde que é esse aqui. Configurações. Incentivos. Incentivos. Não. Verificações. Ué. Incentivos. Era muito estranho. Deixa eu tentar reexibir seu alerta e ver se toca agora. Caju mandou cem reais. Faz tempo que te falei que ia dar o Pix. Peraí, peraí, peraí. Dia chegou. Dia chegou. Achei onde é. Achei onde é. Ah, tá. Ah, não. Calma aí. É maior que, não. É maior ou igual, velho. Pô, 20 anos de curso TI e o cara faz isso. Preço perdão aí. Já arrumei. Agora, deixa eu ver se consigo dar play de novo pra ficar vendo o que eu quero. Peraí. Peraí. Vamos ver se agora vai. Atenção. Não. Faltou só o igual, velho. Sim, não. E aí? Live Peaks? Cadê o bagulho, velho? Agora não vai dar play de novo. Tá de sacanagem. Ah, agora foi. Agora foi, agora foi, agora foi, agora foi. Pronto. Agora foi. Putz, foi duas vezes. Perdão. Ai, velho. Tá, agora acho que tá tudo certo. Pronto. Resolvido aí. Cadê um. Se não tocou antes, tocou agora. A intenção é a mesma. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Hum, tem esquia pra caramba, hein? O que? 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 O que eu deixei, também. Tá bem chato, já. Os Morbius morreu. Pior que eu coloquei outra variação aqui de susto Mas nem o que é Tem como mandar um teste Peraí Pronto, mas se alguém tiver ideia de alertas Pra mandarem aí Me avise, eu só lembro o que eu coloquei pra tocar no de susto Deixa eu lembrar, gente, não se assustem, tá? Vou testar um negócio aqui Não se assustem Cadê a bagaça? Ah, eu não coloquei outro susto ainda, na verdade Tem que arrumar Vê se eu arrumo depois de acabar a live de hoje Quero deixar bem diversificados os picks Cara, pode fazer a pergunta muito séria, fica à vontade Aqui a gente responde tudo Menos a senha do cartão To strengthen the empire To battle Praise Sigma Sigma compels us Torneio de duo stack Pior que eu nem faço esse tipo de coisa Eu sou do time de exército temático Do stack não é comigo não Eu só fiz essa campanha aqui porque Acho que contra o Tzint é a melhor pedida Into the wild Into the wild Hunchman general On the trail Bismarck Hannibal Mas o Arkion está encurralado Está encurralado, não vai ter muito pra onde ele ir Tem exército nas costas dele e exército na frente O que tem aqui? Você vai me sacrificar para o Nurgle Você tenta minha raça Eu vou mostrar o que é 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 Cara, DLC nova compra só quando tiver promoção Eu não recomendo você comprar atualmente nenhuma DLC a preço cheio Porque primeiro que eles aumentaram muito o preço Para nós aqui do Brasil E as últimas DLCs foram bem fraquinhas Principalmente a última Então DLC só em promoção Mas espera promoção boa para comprar Porque mesmo que você não curta muito Porque você não paga muito caro Porque a preço de uma DLC cheia hoje em dia é o preço de um jogo praticamente Falo isso adorando muito o jogo Mas é que realmente não dá para defender Não é o 확인 Ok, rapaz Não é sakear não, eu quero emboscar Se der certo, vai ser muito bom Será que eu peito dois exércitos desse, mano? Não tá muito forte Então, arrisquei Normalmente, também tem o Gold aqui com o Fex Pra dar uma força aqui Acho que não vai ser difícil, não Tá, conta que Félix fica aqui Nós vamos adentrar aí o recinto É, mod é praticamente uma DLC, mano Tem mod que é tão grande Que é praticamente uma DLC Tipo de Nagash, não sei se você viu o mod de Nagash que eu joguei Mas vale muito a pena Ali é um bagulho absurdo We are Sigma's Heirs Shoot! Shoot! Find your target! Ready! Ready to engage! No lingering! For the Warhammer! At speed! Hold on! Hold on! Hold on! Get down! At speed! At speed! Hold on! And the score! Hard track! Hard track! Find a bridge! O que? O que? Pode subir também aqui espingardeiros. O que? 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 Eu estou indo aqui O general mago dele está quase morto É clássico, esse vídeo do João Gordo Sobe daqui, sobe daqui playboy Verdadeiro ouro da internet Eu quero esse reforço aqui que não chega nunca A máquina adorou recrutar esse bicho aqui O que é isso? Puxa! Hum... Cadê os cara? Show-nos o foco! Esse aqui é mago também, né? Mas é da morte. Puxa o foco! 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 O que é isso? Vou levar uma general para cá porque essa galera aqui está demorando muito Passaralho caiu Não é daqui ainda Eu já vi aquele reforço inteiro primeiro antes desse Aqui ele solta todo mundo Vamos lá Nós somos Sigma agora! Life's Wizard! Life's Guard Knights! For France! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Ah, cacete, espere esses caras aí, mano. Vem pra cá. Os caras não chegam nunca. Vamos lá! Vamos lá! Da onde surgiu uma manticore? Vamos lá! 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 Pronto! Pronto! Pronto para a guerra! Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que está a descanso? Onde está a descanso? Onde está a descanso? Onde está o descanso? O que é isso? O que é isso? O cavaleiro da luz brilhante é muito bom. O cavaleiro da luz brilhante é muito bom. O que é isso? Quem chegou aqui, mano? Da onde veio esse cachorro? O que é isso? O cavaleiro da luz brilhante é muito bom. 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 Você é um cavaleiro da luz brilhante. Cheirinho de desistência Acelerar aqui que só tem as queira do caos agora Mas esse cavadrez aqui realmente muito forte Não sei como é que eles ganham o bônus contra grande do nada na batalha Ah, tem que ir do caos aqui fora Deixa eu tirar esse bônus aqui Ah, tem que ir do caos aqui Pronto, sim o bônus é mais rápido Obviamente também que eles estão bons por causa do tanto de bônus que a gente pegou aqui Se investir da arcana está ajudando bastante também Todos os buffs que a gente pegou de batalha na verdade Para estar trocando porrada franha com o caos assim Boa Ok, vamos ocupar aqui O importante é não ficar com eles Sim, meu lord Pronto Espada de verana Chamando seu deus patrão Verana abençoa e fortalece seus seguidores Enfraquece seus inimigos Defesa corporal cor menos oito para os exércitos inimigos na região local E habilidade passiva Espada da justiça Vai aplicar cego e ataques mágicos para os aliados Isso é bom, hein Informação de lança Aqui pode colocar mais vida Jürgen Vem pra cá Raskty Vem até aqui Esse dia já está fraco Eles dominam-me Bem-vindo Bem-vindo Quilha e a pedra Você tenta minha raça? Eu serve o Ravengaard Uma pedra Vem para um piso. Vem para a Resort de Vargas, senão ele vai encher o saco. Pense o Sigma! Para a província do Zazel. Para a Resort de Vargas. Para o Zazel. Para a Resort de Vargas. Vem para a Resort de Vargas. Tá, você já tá pra subir de level sozinho Você agora pode Acampa aqui Vai das lêminas Ganter, vamos Vamos vir para cá, antes que eu esqueça, Martek faz o ferro, Albrecht, ataca aqui a Cidade Congelada. A Cidade Congelada. Vai ser uma prática de armas, pronta para servir. O que você requer? Eu vou arrepender os homens. Sim, sim, os direitos da guerra estão prontos. Eles serão julgados. Protector do leque. Eu confio em nenhum homem. Com certeza, para enfrentar o Kairos nessa invasão, tem que ser um exército assim. Que não tome magia de nada. A Cidade Congelada. Com desculpas, eu não posso. O Sigma me oferece a força. E eu vou arrepender os homens, porque é um exército. Você precisa de fogo? Você precisa de fogo? Vem aí, só o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo Vem, só o Deus do Sigma, pode julgá-lo Vem, só o último duelinho com o Arkin, só pra fechar bonito, mas nem sei onde ele tá Mas se a facção do Willett tivesse me atacado nessa invasão eu teria perdido a campanha fácil Não ia ter como sobreviver o Willett e toda a galera, o Willett não, o Transmorph Se o Transmorph tivesse me atacado no meio do Império ali quando eu tô defendendo todas as fronteiras Teria acabado com certeza a campanha Tchau 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 Eles já apareceram os exércitos, eu realmente não comprei se brigar com eles. Eu ia perder muito mais tempo do que eu já tive aqui nessa campanha, só pra brigar com ele. Eu ia ter que voltar uma galera pro meio do império, aí todo o resto ia ficar desprotegido. Ia ser um saco, velho. A campanha ia ficar bem mais chata, pra ser sincero. E enfrentar a Tzint já é chato. Ainda caiu 12 mil, o que aconteceu? Espera que apareceu aqui. Archeon. Que armadura que eu ganhei aqui? Armadura de Golner. Construída e encantada pelos anões das montanhas cinzentas. Do segundo grande Marechal dos poderes Pantera continua a proteger seus sucessores. Então vamos ganhar uma habilidade que dá defesa corpo a corpo mais simples, tendência mais quatro. Armadura mais quinze, chance de sucesso de heróis inimigos menos dez por cento. Tempo de recuperação de ferimentos menos um. Essência projeto mais quinze por cento. Eu tentei destruir os cultos, velho. De muitas formas. Não tive sucesso. Eu tentei destruir os seus sucessores. Para as províncias. Sigmar nos empolgou. Eu vou marshalar os melhores. James, James. Quem quer o imperio? A Marechal de Sigmar. Não, não, não. Eu vou marshalar os melhores. Quem você quer o imperio? O imperio? Aciesão collaboration. Sim, meu senhor. Eu já fiz mais do que eu imaginei que eu faria nessa base de invasão aqui, viu? Considerando que era só nós contra o mundo. Muito chato essa galera, velho. Enibou! Enibou! Minha jornada começa. Minha jornada. Campeão da fé. Eu vivo para servir o Emperor. Hector da viagem. Eu vou. Vamos lá. O que é o forno? Mas você pode acertar? Está muito longe um do outro, velho. Mas o Volkmer fez muita coisa contra o caos, velho. Não! Os caras que não vão deixar a gente passar não, mano. Esse terreno não dá para atacar. Com alguém atrapalhando o caminho. Para as províncias. A guerra se chama. O Empire. Para lá. É quatro que o turno não vai dar para esperar não, velho. O que? O que? Matador de demônios. Tendo insanamente com sucesso ou sem sucesso. Derrubado seu inimigo. Apenas para encontrar que tem cagões do universo de Warhammer. Decidiram se aventurar ao norte. Para as terras dos desertos do caos. Eles escolhem caçar os letais servos do deus do caos em pessoa. Confiantes que tais monstruosidades blasfêmas irá providenciar a eles a morte que eles estão desesperadamente procurando. Força da arma mais 15%. Alotamento capelos verdes. Escaven. Elfos negros. Homensfera. Guerreiro do caos. Demônio do caos em Norsca. Atributo causa pavor. E mais 15 de atacar corpo a corpo. Alotamento contra essa galera aí. Pode botar investindo mortal. E tal. Ô louco bicho. Só porque você está cheio de... De meia salteador. Eu não vou fazer nada para o Sigma. O Sigma alcança meus passos. Opa. Opa. Que ordem! Opa. Opa. A batata ta nova. Opa. Opa. Tinha um cara de Lanete vindo aqui pela água, mas acho que ele desistiu. É esse cara aqui. Não vai dar para alcançar o rapazinho ali. Não vai dar para alcançar o rapazinho ali. Desapareceu com isso? Move! Eu vou marshalar o rapazinho. Nós vamos! É verdade! Oh, meu filho, vamos lá. Vamos lá. Filos de julgamento prontos. Olhando em frente, a nação nos chama. O Sigma nos curta. O Sigma nos curta. O Sigma nos curta. Olhando em frente, o guerreiro do Sigma. Eu vou onde estou necessário. Eu vou marshalar o homem. O Império! Para a guerra! Eu vou passar. Eu vou passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É, esse plano infelizmente não dá muito certo. Pô, o Archeon não veio? Eu queria justamente brigar com o Archeon. Vocês não me interessam. Eu quero o Archeon. Mas ainda assim dá uma linha de frente boa, fazer isso aí que você quer fazer. Linha de frente já não e espingardei lá atrás. Fica ruim não. Achei que eu ia ter que voltar. Ih, meu piloto começou a morrer. Voltou. Espero que já tenha mais mods pra ter variantes de Príncipe Demônio na campanha do Belacore. Porque vai chegar um momento que vai ter tanto Príncipe Demônio, vai aparecer tudo igual. É esse que é o problema, cara. No papel, muitos planos parecem perfeitos. Na hora de executar... Na hora de executar... Esse cara já gol viu pra cima aqui, hein. O problema é só essa quantidade imensa de mestres e salteadores que eles têm. Eu acho que o full stack de tag vai nem chegar onde eu quero pra fazer stack. Mas eu montei o stack. Mas eu acho que não vai chegar a tempo. Mas eu acho que não vai chegar a tempo. Mas eu acho que não vai chegar a tempo. O SCOB está em casa. O Sido? É o Diogo, é o Barrio, é o Barrio... 13x é... 1x e... 40x. 45x. 91x. 30x. 71x. 74x. 71x. 74x. 75x. Amém. Vamos aguardar aí, né? Amém. A máquina só faz isso quando você é o aliado dela, tá? Aqui ali, eles tem refúgio do outro lado também, vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Simplesmente incrível. Olha a máquina aqui ó, abrindo informação para franquear e o aliado está aqui ó, só não é no bolinho de gente. Vamos lá. Vamos lá. Pegando cover na árvore. Pegando cover na árvore. Vamos botar aqueles prenderam no cliente aqui e vamos pegar eles. Vamos lá. Pegando cover na árvore. Puxa eles de volta, os guarda. Nós servimos amigos. Demogryph knights, Puxa. Bem burrice prender no canto do mapa assim, mas a gente agradece. Puxa eles de volta. Puxa eles de volta. Puxa eles de volta. Puxa ele de volta. Puxa eles de volta. Puxa ele de volta. Puxa ele de volta. Puxa ele de volta. Não vão guardar! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?